e eis o protocolo águia guerreiros o cárter foi lavado higienizado pintado e olha esse detalhe aqui olha esse detalhe tá vendo aqui aqui tá etiqueta do câmbio a gente não vai pintar em cima dela olha só vou tirar para você ver aqui em tempo real olha lá olha lá olha aí aqui guerreiros a etiqueta do câmbio certo olha lá aqui ó Dexon 6 print testes da Nitz of America ensinando ver o nível ó tá vendo aqui ó você vê o nível aqui ó maneiro aqui ó manualzinho ó meu nível certo temperatura ó para ver o nível temperatura do motor olha aqui vocês você vê o nível tirando pelo pujão e é melhor você consultar o óleo beleza né guerreiros sensacional tá aqui ó a peça ensina a montar olha a limpeza desse card olha a limpeza desse card e não dá para vocês terem a noção exata da sujeira porque já foi lavado mas você sabe como que é o câmbio automático ou o nível aqui tá vendo tá vendo ó nível saiu aqui tá no nível beleza senhor senhor então é isso aí ó nota 10 né é verdade senhores e senhores saudações aqui quem fala olha lá ele tava lá desenhando ele vai passar lá lá protocolo de segurança olha ele passa por trás aqui ó olha lá olha aí tá vendo protocolo de segurança ele mesmo apresentador mig e é isso aí seu perito mig e agora você quer uma fazer esse essa mãozinha aqui é de fatiqueza né você quer mão de fatiqueza conheça a mão de fatiqueza é isso aí é e o que ele não tem que correr mais longe daqui vou ter que para Cuiabá corre para vai gravar o que vai sair dessa parte que ele é aquele aqui ó você quer fazer de novo da parte que ele rir essa casa de quem quer fazer de novo aí vai ficar a cara lá que está aqui é essa casa de quem quer fazer outra parte que usa senhoras e senhores saudações aqui que eu falo é um netão falamos direto de sinop do mato grosso e vamos começar agora mais um PDA seu canal de caminhonetes Glaciar e olha o meu boné amarelo e preto chevrolet boné que se indica que vamos fazer um vídeo de S10 sim e mais um vídeo de sabadão pois trata-se de um inscrito nosso aqui de sinop que conheceu comprou uma caminhonete foi pesquisar achou a oficina falou eu procurei a oficina top achou nós estamos aqui garrados na orelha fazendo a revisão dele beleza que eles vamos lá revisão de oitenta mil quilômetros a caminhonete tá com oitenta e quatro oitenta e seis revisão de oitenta aquela troca de câmbio todos os fluidos é essa aqui é isso aí vamos lá que vocês querem ver é a caminhonete certamente que sim Ué a S10 virou a SW4 é que tudo começa com um S né a mesma coisa né S10 SW4 começa com esse aí e ele só essa aqui essa SW4 aqui é interessante olha que coisa interessante que rios a gente fez a troca da correia motriz dela uns quinze dias atrás dez dias atrás alguns dias atrás tocamos a correia motriz tava tudo ok certo beleza quando tensiona a correia motriz colocou nova tensionou estragou a polícia do alternador tá vendo onde estavam na iminência tá tá fazendo barulho milionário ouvir escuta e ela não tá travando ela tem que ir só para um lado e travar para o outro aqui ó até ela tá indo para os dois lados dois lados ó devagar vai ó ó e só lá alguém resolve ó ó e ela é tipo uma catraca né e esqueço ela é tipo uma catraca certo ela é como uma catraca de bicicleta e ela tá fazendo o que ela tá indo para os dois lados a velha e está e com barulho e olha só a umidade que tava saindo aí do lado e não sei se ferrugem a mãozinha do planejador mostrando então guerreiros tá vendo às vezes você examina na hora tá ok faz alguns dias faz barulho por quê por causa do da peça nova olha novinha a peça nova na atenção da peça nova qualquer uma outra peça que esteja na na iminência do senhor P pode vir a senhor P com poucos dias depois um depois três meses depois e não tem nada a ver com o serviço em si aí se você coloca no orçamento todas as folias aí vem o Zeba ensinar que não coloca porque escola porque é somente concessionária porque isso porque aquilo outro porque ele sabe uma cola mágica que cola o radiador entendeu tá vendo gente aí você não coloca tudo às vezes dá isso aí às vezes fica bom fica guerreiros é assim na verdade é o seguinte a gente troca a peça que tá ruim no dia se por acaso um defeito de uma peça que até trabalha junto com aquela que foi trocada o o cliente tem que ter o bom senso fala assim não foi trocado essa peça simplesmente cedeu a a peça nova cedeu a atenção da peça nova certo a peça velha cedeu a atenção da peça nova beleza então é isso aí show de bolo agora sim retomemos a S10 muito bem senhoras e senhores tá aqui S10 fazendo uma revisão de lubrificação óleo do motor já foi drenado olha lá vamos tirar o óleo do diferencial aqui ó dianteiro esse aqui é interessante sempre né ele sempre interessante de riso deixa o música vai te soltar ali ou na olhada mais da caminhonete ó S10 flex o caminhonete já falei para vocês belíssima opção e olha que legal esse nosso escrito que trabalha da usina de álcool e olha lá e essa sapato de freio aqui vai trocar ela minha filha vai né Ó original ainda que isso mas tá bem fininha já tá vendo aqui original peraí eu vou lá original Guilherme daqui uma volta falar da sapata vamos ver aqui ó o óleo do diferencial dianteiro olha saiu esse aqui tá na hora de trocar né 80 mil Guilherme vocês estão vendo que ele tá deteriorado mas não tinha água né E aí Guilherme tá vendo ó não tem água não tem água mas tem mais 80 mil não sei se foi trocado antes e até tem um pouquinho de água nesse dia ele também tem brancação né aí tem sim eu comentava tá vendo que ele tá meio esbranquiçado é pouco mas é isso é deixa fingar bem aí tá o dinheiro diferencial dianteiro do S10 troca o óleo dependendo do seu uso dependendo que eu falo a cada 10 ou 20 mil quilômetros e troca o óleo diferencial dianteiro você precisa trocar Beleza e aqui no freio traseiro como eu tava falando 80 mil quilômetros tava original ainda mas vamos passar pelo protocolo águia show de bola e eu tô olhando aqui guerreiros eu não acredito nisso uma caminhonete flex de uso assim não então militar como as que a gente trabalha aqui e olha isso olha isso aqui e não é sujeira isso não é sujeira gente já falei várias vezes certo isso aqui não é sujeira uma caminhonete de uso civil e isso aqui é uma projeção astral porque o Boris Boris falou que aqui não há rigorosamente nada o que se suje mas limpar o sistema de freios onde não tem rigorosamente nada que se suja é realmente de se tirar o chapéu tamanho o talento eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu vi não pode ser verdade isso que eu escutei agora aí depois que vira polêmica queimando ele que queimando ele vem não veja bem tem que limpar não ele não falou que tem que limpar ele falou que aqui não tem nada o que se suje foi claro disse isso entendeu então depois ele vai tirar do ar o vídeo né tem a que a gente tirar o vídeo do ar não ele fica ele quer a polêmica é você acha que eu vou conseguir dar uma volta aqui de primeira assim no pneu depois vamos ver isso aí depois não filmar essa fatiqueza e depois não filmar isso aí então guerreiros é isso aí estamos aqui garrados na orelha aqui um vídeo de dia de sabadão nosso escrito Antônio final de ano fazendo essa revisão aí aqui SW4 SW4 tocando a polia do alternador então por isso que é interessante sempre olhar mecânico falar que tá ruim tem que fazer né tem que fazer e aqui já que estamos falando de revisão do final de ano e olha essa aqui aqui é o Hilux o Hilux e lavado aqui o o espelho traseiro já tudo certinho vão fazendo aqui o a revisão beleza guerreiros ali espelho o show de bola né show de bola então é isso aí daqui a pouco a gente continua lá nesse de ao diferencial traseiro vamos voltar lá vamos ver lá o difícil é o traseiro vamos ver aqui vamos ver como é que é o traseiro deixa eu ficar dá para cá e vai lá e o traseiro mostra o ímã aqui nesse olha lá guerreiros vixe ó o ímã esses diferenciais também tem os ímãs né guerreiros para passou passa o pano melhor lá guerreiros olha olha só olha aí tá vendo a importância de trocar o óleo essas limalhas de óleo que eles esses pedaços de pé essas coisas faz parte por isso que cima tá aí entendeu acontece isso aí aí você precisa tirar fora e você precisa tirar fora lá lá aí olha lá tá vendo óleo de fechel traseiro de S10 eu falo para você ficar com 50 mil o dianteiro no máximo 20 beleza e olha aqui e olha aí e olha lá olha aí e tem uns pedacinho que tem uns pedacinho aqui dos e umas coisas tá vendo e é isso aí guerreiros então tá lá vamos fazer essa troca total óleo de câmbio também daqui a pouco a gente vai ver esse óleo de câmbio de S10 com oitenta mil quilômetros beleza porque a gente vai ver isso aí show de bola hein guerreiros do pessoal aqui agarrou na orelha dessa S10 e olha só já trocou o óleo do diferencial dianteiro vocês viram a drenagem certo e aí olha o óleo do câmbio como é que tava certo e aí já tiraram o óleo do câmbio já trocaram e já lavaram o ímã e já pintaram ligaram agora o modo mig flash e já colocou e olha o milionário aí encaixando filtro novo guerreiros não olha o concentração desse nome olha aí mas tá feliz hoje final de ano dinheiro na compra para pensar o nome tá fofo uma hora dessa e olha lá sangue espanhol guerreiros que beleza hein olha isso é isso aqui espanhol tudo foi colocado aí não os diferenciais e olha guerreiros protocolo águia eu lá quero saber se Boris Boris fala que isso aqui não tem que sujar e eu quero compromisso de qualidade com meus clientes é isso aí ó olha só eu tô de bola né e vamos ali na sala de justiça e enquanto isso na sala de justiça e o protocolo águia de rios o cárter foi lavado e higienizado pintado e olha esse detalhe aqui olha olha esse detalhe tá vendo aqui aqui tá a etiqueta do câmbio a gente não vai pintar em cima dela olha só vou tirar para você ver aqui em tempo real olha lá olha lá olha aí guerreiros a etiqueta do câmbio certo olha lá aqui ó Dexon 6 printeste Estados Unidos of America ensinando ver o nível ó tá vendo aqui ó você vai ver o nível aqui ó maneiro aqui ó manualzinho ó ver o nível certo temperatura ó para ver o nível temperatura do motor ó olha aqui são seis você vê o nível tirando pelo bujão e é melhor você consultar o óleo beleza né guerreiros sensacional ó tá aqui ó a peça ensina a montar olha a limpeza desse card e olha a limpeza desse card e não dá para vocês terem a noção exata da sujeira porque já foi lavado mas você sabe como que é o campo automático ou o nível aqui tá vendo ó nível saiu aqui tá no nível beleza senhores senhores então é isso aí ó nota 10 né esse é um verdadeiro serviço top gun vídeo de sabadão tem que ser surtidão e aproveitando essa raios incrivelmente cinza que digo não é do Tiagão mas é uma raios incrivelmente cinza fazendo descarbonização no peso de tanque de peça de radiador fazendo uma geral de olha aí olha só não eu não mostrei antes mas você já fazem ideia ideia de como estava essa peça aqui você já fazem ideia de como estava e aqui ele mesmo acabou de chegar apresentador não perito miguel e olha isso guerreiros sensacional né olha a limpeza aqui só olha como é que a peça volta olha isso aqui é nota 10 aí canos de bico filtro pressurizado a igr todo o sistema tubulação a grade anteira foi removida perceba pela grade ó que aquele modelo de 16 a 18 né que de 18 e 19 mudou para aquele hexagonal e a do aí crivelmente cinza do Tiagão é a tubarão sapo certo aqui tá parte lá o pediastro vai ser lavado ainda radiador desmontado aqui fazer revisão show de bola né guerreiros show de bola e aí guerreiros aproveitando essa raios incrivelmente cinza como cenário deixa eu mostrar para vocês a participação especial da raios do Tiagão passou essa semana falar com a gente aqui aqui guerreiros e dá uma olhada no estado que ela tava até muito coquei meu boné camuflado para simbolizar o uso militar da raios incrivelmente ele atravessou o rio de lama o rio de lama aí ele procura assim né então vamos lá garante de um cara para filmar não tem como eu filmar e atravessar um rio de lama não tem como né gente você não tem um rio de lama ainda filmar aí falou vamos lá aí você você filma tá depois falei cara vamos vamos agendar para o ano que vem e olhar raios incrivelmente cita mas vamos deixar de longo e assista aí a raios incrivelmente do Tiagão em ação sabe que raios é essa consegue olhar assim e falar que raios é essa aí ó ó e olhando aqui você consegue ligar qual raios é o que nós estamos falando e quem vai arriscar aí vamos ver agora que vai ficar fácil eu vi tá muito fácil ainda não falei qual é essa aqui agora deu para ver né ela mesmo aí louco incrivelmente cinza esse é o uso dela e sem disfarce sem ninguém né então tem que lavar né então para de falar que tem que lavar senão eu vou mandar você vir lavar aqui tô te avisando seu cabeça de Jack que eu não era aquela engraxada básica mais uma coisa e trocar o filtro de ar-condicionado que eles vão ver como é que tá vamos ver aqui como é que tá aqui e aí eu vou te tirar aqui com a mão aqui ó é tira aqui melhor que eu vou com a mão só não dá não melhor tirar ligue isso e vamos lá já vamos ver como é que tá aqui tempo real e aí e aí e aí e eu já trocou em algum outro lugar que esse que nós não usa aqui que deve ter trocado já ó e esse aqui é aquele branquinho né ele deve ter trocado já mas que é original tá vou dizer para vocês que esse que deve ser original e o nosso é melhor que ele e o cabine vai trocar também olha o motor aí e se a metade ainda está na garantia guerreiros lembre-se disso a boca grande era para você ficar em mim e aí e aí e aí e 77 mil 849 e 77 mil quilômetros aí raios incrivelmente cinza e essa aqui que vocês viram como ela é o dele de zero hein desde zero vinte e assabatão tem que ressurtidão e como tem que ser participação especial da raios tudo incrivelmente cinza e olha aí aí o que vem tá com pressa eu vou eu vou mandar ele lavar para engraxar, vou mandar ele lavar para tocar com o cabelo, não né Guilherme, a gente vai agarrar na orelha aqui, a gente vai ganhar mais eu vou falar para vocês, fica muito bonito, não fica um rádio sujo assim, hã? Fica style, não fica? já ganhou até o movimento dela em ação parece que quando ele está no telefone ali se ele tiver, eu coloco no vídeo, beleza Guilherme é isso aí ó, a tradicional visita, semanal quinzenal da Hilux, incrivelmente cinza e hoje está incrivelmente suja olha aí Guilherme, o milionário está ali agarrado na orelha, olha lá, regulando o freio engraxando o cardan, que a Gão está aqui mas ele está, ele é meio meio vergonhoso, ele falou o seguinte, o que ele falou para mim aqui duas coisas, primeiro, ele não fez vídeo porque ele está usando um companheiro para ir lá gravar o vídeo ele está toda hora querendo que eu vá junto com ele nessa aventura, aí ele falou essa sujeira aqui ó, essa aqui está vendo que é grossa? não é a laminha essa aqui é aquela laminha de poça d'água, está vendo? isso aqui, guerreiros, ele atravessou um rio de lama atravessou um rio de lama e ficou assim ó, olha lá você está vendo? isso aqui é um rio de lama imagina um copo de leite com 10 colheres de tol de dentro não vira não fica pastoso um mingauzinho então, era mais ou menos essa densidade era mais ou menos essa textura essa viscosidade lá dessa lama por isso que está esse rio de lama aqui ó aí 320 quilômetros nós estamos nessas condições aqui aí ele pegou e acabou de contar para mim aqui nesse 300 quilômetros 3 amaroques uma triton e uma missã parado com o problema eletrônico entra nas costas d'água para e não vai mais é 20 por hora e começa a encatar marcha e fica doida ou desliga e não liga mais ou sem ilustração perde força ou todo mundo toca de marcha ou não liga a tração guerreiros ai, não tem o seu torteiro ó, o Tiagão está ali quer que o seu vinho vai dar depois? ele falou o Tiagão não vai falar nada não beleza? então Guilherme está aí ó o o o como falo para vocês eu estou mostrando aqui a vida real olha isso essa visita da Silvia daí e foi legal ele ter vindo assim né que geralmente ele lava a caminhonete fala Renatão geralmente ele lava a caminhonete e vem né hoje ele veio com ela suja acabou de chegar do mato aí ó olha aí você tá doido doido não sei se vocês conseguem ver no vídeo guerreiros que é grosso ó tem é é olha lá vocês estão vendo que é grosso não sei se no vídeo vocês vão ter essa ó aqui não consigo nem limpar com o dedo ó ó ó a grossura aqui ó ó ó olha a altura que é essa aqui então gente atravessou um rio de lama a Hilux incrivelmente cinza dessa vez agora é fenomenal né é isso aí vinte sabadão tem que ser surtidão e a tradição a visita da rai lucão cinzão impressionante né guerreiros impressionante né Netão você é muito riluqueiro Netão não tô mostrando pra vocês a rai lucão cinza beleza tô mostrando essa aqui dentro de cabo onde já estamos fazendo é o serviço pesado e só que a estrela do vídeo não se esqueçam é a S10 branca do nosso inscrito tá ali ó com a força tarefa águia milionário e muso a dupla chocolatriz do BDA tá cada um da rado numa orelha nota 10 né e ali o o a S10 é o quê a Chevrolet S10 olha aí guerreiros campanha nova essa marca eu não uso foi o cliente que optou por uma mais em conta eu não uso vocês sabem disso que marca que é Netão começa com T e aqui fazendo a a parte de suspensão aqui show de bola e ali na S10 fazendo o acabamento olha lá colocando o cárter do câmbio no lugar deles olha isso que é isso hein protocolo águia qualidade que se vê um nível superior de manutenção automotiva vídeo de sabadão tem que ser surtidão olha quem tá aqui o cinzano recebendo a primeira mão de tinta da vida dele de tinta mão de cera mão de cera olha aí guerreiros tá vendo aquela mão de cera tradicional ó show de bola e eles ele tá com dois mil quilômetros agora ó dois mil e seis quilômetros tá vendo o que que eu pensei em fazer você chega aquele pessoal do troto vai deixar eu filmar a revisão dele lá vou vou tentar eu vou levar ele pra fazer revisão com 10 mil vou viajar com ele no final de ano se der certo e aí eu vou falar se posso é filmar essa revisão dele aí primeira revisão dele show de bola é esse guerreiros nota 10 né nota 10 vídeo de sabadão tem que ser surtidão não é mesmo então olha isso aí ó Nissan Frontier fazendo nesse exato momento aqui uma revisão de freios guerreiros olha só aqui deste lado chegou no ferro meu amigo passou no ferro dois metros olha lá tá vendo tá vendo e aqui fazendo é aquele detalhe protocolo águia pinça segura flexível tranquilo tranquilo pinça no ganchinho aqui tá vendo que na traseira vamos trocar só o a sapata só a sapata mas essa sujeira mas essa sujeira aqui mas isso aqui não pode ser sujeira mas isso aqui não pode ser sujeira porque o Boris Boni falou que aqui não suja isso aqui só pode ser uma projeção astral porque o Boris Boni falou que aqui não tem nada que sujar só que não Boris Boni só que não olha esse guerreiro sensacional né olha aí olha só tá grosso né seu a sapata tá e essa rachadura aí e essas rachaduras aí hã e essas rachaduras aí vai deixar assim vai deixar rachado porque tá grosso aqui faz remédio no radiador também aí ele aí mas você tá caro sudo hoje hein olha aí eita mas tá bonito essa caro sudo esse rapazinho hein nota 10 minutos então é isso aí Nissan incrivelmente cinza e olha só e olha só como que está ali rapaz vamos falar a verdade caminhonete cinza é outro naipe né e aqui ó mais uma Nissan usada para trabalhar mas o caminhonete usada para trabalhar aí as escadas aí ó pau canta meu amigo aqui é o Nortão do Mato Grosso o pessoal usa o caminhonete para sua função específica show de bola né é isso aí Netão por que que o farol tá piscando Netão você precisa ver isso Netão ô meu jovem isso é só o vídeo meu jovem isso é só o vídeo não me mata de raiva não guerreiros ligaram o módulo mig relâmpago e terminar a caminhonete onde eu chegar aqui uai olha aí guerreiros e essa caminhonete tá funcionando olha só dentre outras vantagens do do motor ciclo flex gasolina álcool enfim é o silêncio de funcionamento né é dá uma olhada ali milionário ó o correio tá rodando tá vendo agora escuta a torrada que vai dar sensacional né guerreiros então guerreiros vocês viram aí foi feito protocolo águia certo freio traseiro o paciente trocou também né guerreiros óleo de campo diferencial sangue espanhol estamos aqui fazendo a descarta 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 não a higienização do ar-condicionado olha aí sensacional né o que ele vai chegar e vai sentir aquela diferença guerreiros belíssima caminhonete hein S10 flex 4x4 belíssima em tempos de diesel quase 10 reais eu vou falar para vocês olha só que caminhonetaça frick belíssima exemplar belíssima tem a tv não sei tu tá né mas é guerreiros eu tenho que escapar do Mickey eu ele não vai me FATICAR ele não vai Explain Plaurus você está vendo olha lá Eu vou passar aqui devagar Ele tá vendo o jogo Eu vou passar devagar Ele não vai me ver Ele não vai me ver E eu vou Me esconder dele Eu vou pegar essa caminhonete aqui Olha que correria santa Eu vou pegar essa caminhonete E vou aqui, o Diogão tá nela Diogão, desengata essa caminhonete Vamos empurrar ela Vamos dizer comigo e não me achar Vamos empurrar ela pra fora Vai Diogão, vamos empurrar ela pra fora O Migdão me achar O Migdão pode me achar Vai Diogão, só desengata ela Você vê o barulho de caminhonete ele vai Vamos empurrar agora, vai Diogão Empurra, solta o seu de mão, empurra Vamos lá Agora Guilherme Vem lá um pouco Aí tá bom Agora eu vou lá Fazer o hacker dele lá embaixo Pra ele não me ver Ele não vai me achar mais Eu vou escapar da fatiqueza Dessa vez eu escapo da fatiqueza Eu vou escapar Olha guerreiros, vou sair agora do RTC dessa S10 Belíssima S10 Olha só E olha o S10 dela aqui de troca de óleo da Águia Olha que beleza 75 mil foi a última troca No dia 20 de maio desse ano E vamos trocar tudo agora com 85 Aí vamos fazer uma grande revisão De 85 mil quilômetros Beleza guerreiros? É isso aí Só essa etiqueta aqui no veículo Tendo a etiqueta dessa aqui Já aumenta em 5 mil reais o valor do veículo Sério, 5 mil reais É verdade Muito bem senhoras e senhores Gostaram dessa posição do celular? Essa posição tá quase que em primeira pessoa Se você já jogou aí Jogos de corrida como Gran Turismo Aquele olhar da cabine Aquela visão de dentro da cabine do veículo É mais ou menos essa aí Coloquei o celular bem na altura dos meus olhos E claro né Segurando com o pedestal, entenderam? Show de bola né? Ficou style? E eles estão testando Fazendo RTC nessa S10 Afinal de contas O pão tá quebrando Certo? O bambu está gemendo Saci está andando de patinete E o pica-pau tá quebrando o bico Porque final de ano Tá abençoado hein Tá abençoado Sensacional guerreiros Eu cheguei lá e E não E aí o seguinte Hoje é dia de jogo do Brasil Vamos falar a verdade né? Jogo do Brasil Ah Netão, o nosso país Tá empolvorosa Tá E todo mundo tá fazendo sua parte Daquilo que acredita Mas isso não impede ninguém de torcer Ligar um radinho ali e escutar o jogo Certo? E ninguém trabalha bem Guerreiros Já falo logo Ninguém trabalha legal com o jogo passando Então eu falei Pessoal Vamos terminar os veículos E tá liberado lá do jogo Dito e feito Já tão terminando Ficaram parecendo MIG Correndo pra Santa Carmen Falando em MIG Guerreiros Eu fiz questão De olhar Vim sozinho pra cá Eu vou fazer aquele teste ali Vou parar a caminhonete ali Certo? Vocês tão vendo que caminhonetaça né Guerreiros? Que caminhonetaça? Eu vou fazer aquele teste ali Guerreiros É Aquele é Aquele review Que eu faço sempre Vamos parar por ali Arrumar um lugar Bem style pra parar a caminhonete ali Pra gente Fazer aquela olhada Mais detalhadamente Se deter aos detalhes da caminhonete Beleza Guerreiros? Esse 10 flex 4x4 Direção elétrica Esse aqui não tem Olha a direção pra trocar Então você não trocar olha a direção? Não, não tem Olha como é que eu vou trocar Direção elétrica Caminhonete simplesmente sensacional Guerreiros Belíssimo exemplar Belíssimo Ó Vou falar pra vocês viu Show de bola Então é isso Guerreiros Deixa eu ver onde que eu vou parar aqui Pra gente fazer um Um review dela Fazer um raio-x Vamos parar nessa rua aqui Mas eu vou parar de lá pra cá Vamos manobrar ela Eu vou parar de lá pra cá A caminhonete Olha Guerreiros Essa semana A gente tocou óleo com a Hilux A caminhonete tava dando soco 230 mil Sem nunca ter tocado óleo Mas dando soco Falei pro cliente Ó Você tem que abrir o câmbio E revisar esse câmbio Ou Ó Olha o diâmetro da S10 Olha o diâmetro Eu tô retornando Sem manobrar Vocês viram isso? O diâmetro da direção? Aquela L2456 Sport Não faz isso Ela não faz esse tipo de Ela não tem esse diâmetro de giro aqui O diâmetro de giro que eu falo pra vocês Guerreiros Mudei de assunto ali Por causa do momento É esse que vocês acabaram de ver aí Vocês viram? Você manobrar Fazer um giro de 360 graus Sem precisar manobrar Belíssima caminhonete Como eu falei pra vocês Belíssima caminhonete Vocês acompanharam em tempo real E eu retornando aqui na rua Sem manobra Show de bola, né? Então, Guerreiros Contando pra vocês Troquei óleo do Hilux E parou, meu amigo Troquei óleo e parou Não é tão a minha Se você quiser Se você trocar óleo Para Não sei Mas eu deixei bem claro Para o cliente Pode ser que a gente troque o óleo E pare Como pode ser que você perca Essa troca de óleo E tem que levar Na oficina do México Com câmbio automático O que você quer fazer? Ele falou Não, vamos arriscar Troca o óleo Trocou Dentro do protocolo Águia Resolveu o problema Do câmbio do cliente Beleza, gente? Então, Guerreiros Troca o óleo Esse óleo aqui Foi trocado Certo? Dentro do protocolo Águia Atendendo todos os parâmetros Vamos sair lá fora agora E aí a gente Continua Dando aquela geral Pra vocês Que vocês verem Que belíssimo caminhonete Interessante E quem quiser comprar Um caminhonete flex Essa aqui é uma das que eu aconselho Sem dúvida alguma Eu aconselharia Sem dúvida alguma Muito bem, Guerreiros Olha aí Motor 2.5 Ecotec 206 cavalos Sim Um motor de injeção direta 216 cavalos VVT Direct Injection 2.5 Ecotec Belíssimo motor Toda vez que vocês me perguntam Até o que caminhonete flex Eu compro Essa aqui Melhor que Hilux Melhor que Hilux É essa Flex Melhor que Hilux Hilux Flex Eu não me engano Ela tem 171 cavalos Essa aqui tem 206 Mais de 30 É muita cavalaria Mais, Guerreiros 80 e Como eu falei pra vocês É uma revisão De 85 mil quilômetros Certo 85 mil quilômetros Essa caminhonete aqui É 18-18 LTZ A tabela FIB dela hoje Tá girando a fase De 145 mil Olha que beleza De caminhonete Pra vocês comprar No valor de 150 mil reais Guerreiros Aí você compra Essa aqui 18-145 Você pode pegar Uma diesel Hilux S10 14-15 Por esse pouco mais Que isso A Hilux 15 Tá 180 200 mil Aqui em Sinop Só foi eu falar Que a Hilux 15 Era boa no canal Valorizou Pra 200 mil Hilux 15 Que é uma 15-15 Legítima Interior Preto Olha aí Sensacional Não é Guerreiros Então vocês podem ver Que essa caminhonete Que bem cuidada Belíssima Essa roda É de extremo 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 Bom gosto Essa dianteira Também Sensacional Show de bola Guerreiros Então você já Acompanharia a revisão De 80 mil Km dela Trocando óleo Exatamente na faixa Que eu sempre indico 80 Nesse caso aqui 85 Não é Guerreiros Tá na tolerância É verdade 85 mil 80 85 mil Tá numa bela Limite de quilometragem Pra fazer essa primeira Troca do óleo Queimado Automático Tava um pouco Não tava tão queimado Como a gente já viu Piores por aí Mas Tá dentro da tolerância Tranquilamente Olha o teto Olha o teto Dessa caminhonete Show de bola Show de bola Caminhonete Caminhonete nota 10 Nota 10 Interior novamente E ó Vocês tão vendo Eu não trouxe o mig Não serei faticado Não serei faticado Dessa vez Não serei faticado Vamos ver aqui A caçamba dela Guerreiros Show de bola Vamos ver a caçamba Acho que tá trancada Tem que pegar lá A trava Então senhoras e senhores Como vocês tão vendo aí A gente tá aqui agora Fazendo Esse Um RTC Junto com o raio X E aí A gente precisa É Explicar pra vocês Tudo isso aqui Esse aqui é uma caminhonete Boa Certo? Uma caminhonete muito boa Que vocês podem comprar ela E Caminhonete que eu indico Eu compraria Eu compraria Vamos fazer o seguinte agora Vamos começar agora Mais um Não pergunte como é que eu não estou Porque o migo não está aqui Eu não serei faticado Ele não vai me pegar Tá certo? Vocês viram Eu fiz questão Eu vi ele lá na oficina Ele estava lá Na oficina Eu falei Eu vou sair de faninho Eu saí e empurrei a caminhonete pra fora Só pra ele não me escutar Só pra ele não ver eu saindo E aí eu peguei e saí Pra ele não me faticar Beleza? Desta maneira Nós encerramos mais um vídeo De sabadão Caminhonete de inscritos Presença da Ralu Incrivelmente cinza E vamos começar agora Mais um Pergunte a Mecânico Netão E ao perito MIG Grande momento Mais um sabadão E com ele pergunte a Mecânico Netão e ao perito MIG Eu não consegui escapar do MIG Nenhuma vez até agora Sabe o que eu vou seguir na próxima partida Eu vou escapar de você? Não, não vai Guerreiros Recapitulando Programação de final de ano Dia 10 Vocês tiveram Vocês tiveram HW4 do Ed Carlos Dia 17 Dia 17 Dia 17 É esse vídeo aqui Que eu estou gravando Que é a R10 Flex Do Antônio Dia 24 Vai ser a Iceberg Domingo 25 Garbosa Em perequetamento E Sábado 31 A do Eurico Que está nesse exato momento aqui Fazendo Revisão Brutal Beleza? Então final de ano Está completo de vídeo Show de bola? Vamos agarrar na olhinha Então Vamos Aguileta da Rosa Uma caminhonete dessa O cara para no restaurante Já vem gente Não quer vender essa caminhonete? Quer vender? Quer vender? Quer vender? Com relação A Verdurão Guerreiros A SW4 Verdurão A Gabarito A A própria Iceberg Claro né Guerreiros Ela está pronta Eu fui andar pela rua Fui levar ela para Botar o seu filme Vocês vão ver no grande vídeo Final dela Fui fazer A parte social Com a Iceberg Que está Enfim Andamos mais de mil quilômetros Com ela já Aí Guerreiros O pessoal chega buscando É para vender Vai vender Quer vender Quer vender Quer quanto Quer quanto Eu peço 880 mil Vender O Invento É de escola Show de bola Antônio Neto Já tive um automóvel desse A minha era branca Ano 97 Top demais Netão E esse MIG É a alegria Da Aguileta 4x4 Agora Você vira aqui Ô Antônio O MIG Está de general Olha a coisa Do general MIG Olha aí Rapaz Que caixa Você está forte Olha aí Você está forte Pergunta E se você Na carta São bons Netão Antônio Neto Brasília Distrito Federal Antônio Neto Eu recomendo Caiaba Entendeu Eu recomendo Caiaba Segunda opção Monroe Caiaba Ou Monroe Só Passou disso É Infato E dor de cabeça Arthur Arthur Lopes Netão Qual óleo Marca Especificação Usar no difícil Trazer Dessas Relux Afinal Esses diferenciais Tem que ser óleo Com LST Aí o Maicon Pela Vento Antigua A hashtag Socorro Netão E agora Temos o momento Jabá Do Migue Vai lá Esse aqui é o É o óleo 75W90 76W90 Com aditivo LST Com aditivo LST Olha aqui Guerrilos Everton Cadê o diretor Aliás Arthur Lopes Olha aqui Deixa chegar alguém aqui Que eu quero Pra ver o rótulo Só um momento Everton Que eu quero Legenda Adriana Zanotto 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 Gostei da Legenda Adriana Zanotto 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 Gostei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gostei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gostei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Gostei 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 E Transcrição e Legendas Pedro Negri